Alô morena, alô loirinha, me desculpem mulherada, mas hoje eu vou sair pra curtir com a malcriada Alô morena, alô loirinha, me desculpem mulherada, mas hoje eu vou sair pra curtir com a malcriada Em 2002, Silveira tá malcriada, em 2007, malcriada transformada Em 2010 a inovação foi completada, F250 é a malcriada Verdadeira potência, do som automotiva, original do Maranhão, todo mundo sabe disso Roda aro 22, a suspensão é pneumática, no som automotiva a malcriada se destaca Gabine, quatro portas, iluminação a laser, DJ bota pra moer, tira a tampa do case Levanta a carroceria e o paredão fica em pé, na frente do paredão fica lotado de mulher Quando troca o alto nível, a mulherada perde a linha Mini saia, mini blusa, mostra a marca da calcinha Música Música Alô morena, alô loirinha, me desculpem mulherada, mas hoje eu vou sair pra curtir com a malcriada Em 2002, Silveira tá malcriada, em 2007, malcriada transformada Em 2010 a inovação foi completada, F250 é a malcriada Verdadeira potência, do som automotiva, original do Maranhão, todo mundo sabe disso Roda aro 22, a suspensão é pneumática, no som automotiva a malcriada se destaca Gabine, quatro portas, iluminação a laser, DJ bota pra moer, tira a tampa do case Levanta a carroceria e o paredão fica em pé, na frente do paredão fica lotado de mulher Quando troca o alto nível, a mulherada perde a linha Mini saia, mini blusa, mostra a marca da calcinha Alô morena, alô loirinha, me desculpem mulherada, mas hoje eu vou sair pra curtir com a malcriada Alô morena, alô loirinha, me desculpem mulherada, mas hoje eu vou sair pra curtir com a malcriada Alô morena, alô loirinha, me desculpem mulherada, mas hoje eu vou sair pra curtir com a malcriada Alô morena, alô loirinha, me desculpem mulherada, mas hoje eu vou sair pra curtir com a malcriada Pra curtir com a malcriada Pra curtir com a malcriada Esta é mais uma do Estúdio Produção, DJ Ezequias Prediction Acesse www.f250malcriada.com